E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo do The Voice Júnior e Mi. Yes! Nós finalmente voltamos, né, Úrsula? Depois de ficarmos tanto tempo sem postar pela correria das nossas viagens e dos nossos eventos. E eu espero que agora seja de vez para ficar, né, minha filha? Eu sei que muitos de vocês estavam ansiosos por esse vídeo. Gente, eu devo admitir que dessa vez eu peguei muito pesado. Eu percebi que nós tivemos bem menos participações na música da Macarena, porque sim, gente. Ai, socorro, socorro, ela nunca deixou eu falar. Porque sim, essa música é realmente bem difícil. E eu vi que quem conseguiu se arriscar cantou apenas o refrão, mas tá valendo, né? Então eu quero ver todo mundo parabenizando aí os inscritos da semana, porque eles foram muito corajosos de participar desse desafio. Parabéns, galerinha! E lembrando que se vocês gostam do The Voice Junior e Me, já deixem seu like no vídeo, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão na descrição, junto com o link da playlist para caso vocês tenham perdido algum dos episódios. E continuem enviando suas sugestões de músicas que vocês querem ver por aqui. Vamos então conferir quem são os inscritos da semana? E como eu sempre pago mico com o pessoal, eu não posso deixar de participar, né gente? Então vamos lá. Vamos agora então ver a participação dos inscritos. Roda aí! Olá Júnior Amy, aqui quem fala é a Isabela Palomini, e hoje eu vou gravar um vídeo para o The Voice Júnior Amy. Alegria Macarena ou alegria com sabonha? Ei Macarena! Alegria Macarena, ei Macarena! Baila teu corpo alegria Macarena, vai embala alegria coisa boa. Baila teu corpo alegria Macarena, ei Macarena! Alegria Macarena, viento me va a ficar uma sabena. Alegria Macarena, ei Macarena! Baila teu corpo alegria Macarena, que tu corpo espada alegria coisa boa. Baila teu corpo alegria Macarena, ei Macarena! Like favorito sempre! E aí gente, vocês gostaram? Se divertiram? Eu prometo que semana que vem eu vou pegar bem mais lab. Ei! E eu vi que muitos de vocês pediram para que a gente cantasse a música da Moana, Saber Quem Sou. Então essa vai ser a música da semana que vem. E lembrando aí rapidamente as regras de participação. Basta vocês nos enviarem um vídeo para o e-mail devoicejuniorimi.com, está aqui na descrição do vídeo, com um trecho de vocês cantando a música da Moana. Pode ser o refrão, pode ser outro pedaço da música, não tem problema nenhum. E vocês podem participar quantas vezes vocês quiserem. E antes de terminar esse vídeo, eu não posso deixar de dar um recadinho muito especial para a Giovana de Oliveira, que está sempre por aqui, porque dia 25 foi o aniversário dela. É um parabéns atrasado, mas é de todo o meu coração. Muitas felicidades, Giovana! Bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais, e de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. Um grande beijo para vocês, like, favoritos sempre, e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!